Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Twitter Bootstrap 3 e na aula de hoje nós iremos aprender a realizar a migração do nosso slideshow. Algumas classes e alguns pares de atributos foram acrescentados, outros foram tirados, mas vocês podem ver que mesmo tendo feito a migração aqui ainda funciona o meu slideshow. Mas nós vamos dar uma aperfeiçoada nele com as técnicas agora do Bootstrap 3, ok? Antes de começar a nossa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo atualizado toda terça-feira, às 5 horas aqui no canal, tá? E lembre-se, se gostar do vídeo, de curtir, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda bastante na divulgação, tá? Então, depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, então vamos aqui no nosso código-fonte, né? Lá no nosso componente.html, o nosso carrossel vai estar ali a partir das linhas 460, mais ou menos, né? Se você acrescentou alguma coisa na sua página componente, pode ser que esteja para frente ou para trás, tá? Mas é para estar mais ou menos nessa altura, ok? E a primeira coisa que nós vemos quando nós estamos falando de um carrossel, é que ele está dentro de uma session, né? E essa session está recebendo a classe carrossel e a classe slide, tá? Essas duas classes, elas vão se manter nessa nova versão, ok? E assim como também o nosso ID carrossel ali na frente, que será responsável para a parte quando nós estivermos trabalhando com as listas do nosso carrossel, tá? O que mudou? Os indicadores, né? Agora tem como eu colocar alguns indicadores aqui embaixo, para que eu possa escolher qual slide aparece na tela, tá? Para criar esses indicadores, vamos aqui logo abaixo da nossa abertura da session e vamos adicionar um comentário, tá? Informando que aqui se inicia os indicadores, ok? Então, para adicionar um comentário no HTML, todo mundo sabe como que faz, né? E nós vamos adicionar o comentário aqui dentro. Vamos colocar assim, ó, indicadores, tá? Então, eu sei que daqui para baixo existem alguns indicadores para que eu possa me orientar ali dentro do meu carrossel, tá? Para criar esses indicadores, vamos criar uma lista ordenada OL, tá? E dentro dessa lista ordenada, nós temos quantas imagens correndo aqui? Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro imagens, né? Então, vamos criar quatro indicadores. Então, LI vezes 4. Ok? Para que esse indicador possa funcionar, eu tenho que informar para o Bootstrap que se trata de um indicador, né? Para mim poder informar isso, nós vamos colocar a classe carrossel-indicators. Só para a gente colocar isso, nossos indicadores já vão começar a funcionar. Só que para que ele possa apontar para a imagem correta, nós temos que adicionar um atributo que chama-se data target. E esse data target, ele tem que estar apontado para quem? Para o meu ID carrossel, né? Ou seja, ele tem que puxar meu carrossel. Então, jogo da velha, carrossel para poder puxar a imagem do próprio carrossel que ele está girando. Ok? E isso eu vou colocar em todos os LIs, tá? Em todos os itens da minha lista. Bom, só para a gente fazer isso, salvar e atualizar, você vai perceber que os pontinhos apareceram aqui embaixo. Só que eles ainda estão sem função, né? Eles, olha, eles marcam aqui em que página que eles estão. Na primeira, na segunda, terceira, quarta. Só que se eu clicar neles, eles não têm nenhuma função ainda, tá? O que eu tenho que fazer para colocar a função nele? Colocar mais um par atributo valor, né? E esse par atributo valor, ele chama-se data slide tracinho to, tá? Então, esse atributo basicamente diz o quê? Ao ser clicado naquele indicador, ele vai apontar com o data target para o mesmo carrossel, né? Que é onde possui as imagens. Só que ele precisa de um data slide to, para que slide que ele vai? No caso, o primeiro vai para o slide zero, ok? Então, sempre a contagem vai começar no zero. E a partir do segundo, a gente continua a nossa contagem com 1, 2 e 3, tá? E no caso do primeiro, eu posso adicionar ele com a classe active, tá? Para que quando o sistema se atualize, ele apareça com aquele primeiro marcado, ok? Olha só para vocês verem. Agora, se eu clicar aqui dentro dos meus botõezinhos, ó, ele vai me apontando para o slide que eu estiver apontando aqui no meu indicador, tá? Então, meus indicadores já estão funcionando. Então, a partir de agora, eu já posso começar a trabalhar aqui nas minhas imagens, ok? Bom, gente, quando a gente está falando aqui das imagens, praticamente não se mudou nada, né? Nós ainda mantemos uma div com a classe carrossel inner, tá? Dentro, nós também podemos colocar uma seção com item, no caso do primeiro, com item active. A imagem, eu continuo chamando ela da mesma forma, colocando a classe carrossel nela, tá? Só que o que eu tenho que fazer de diferente aqui, para que a minha imagem possa ficar ocupando toda a largura do meu slideshow? Eu tenho que colocar um width nela, tá? E esse width, nós temos que colocar de 100%, ou seja, a largura da minha imagem vai ocupar 100% do espaço em que ela está, né? Aí, ao eu atualizar, perceba que agora minhas imagens estão ocupando todo o globo do meu slideshow, né? E perceba, o meu slideshow ainda funciona se eu apertar aqui nas laterais. Só que olha como está pequeno aqui o meu ícone, né? Nós também podemos mudar esse ícone, podemos atualizar ele. Na onde? Na parte de controles, que está aqui logo abaixo, tá? Então, vamos colocar como comentário aqui também, controles, tá? Só para a gente poder saber aonde que estão os nossos controladores, ok? Os nossos controladores, basicamente, também não tiveram mudanças, tá? Só que nós vamos fazer com que agora o nosso controlador receba um ícone, da Glyph com ícone, e também que ele fique mais ao centro da tela, né? Que ele fique mais para baixo e mais destacado, para deixar o nosso carrossel mais bonito, tá? Então, o href dele apontando para carrossel, nós vamos manter isso ainda. As classes carrossel, control e left, right, para esquerda e direita, nós também vamos manter. O data slide, preview e next, nós também vamos manter. O que nós vamos ter que atribuir a ele? Vamos atribuir um atributo holy com o valor button, né? Vamos transformar esse ícone em um botão. Isso vale para os dois, tá? Os dois vão ter que receber essa classe de botão, ok? E dentro ainda desse link, ao invés agora de eu adicionar um código, para que ele possa chamar ali uma seta e tudo mais, nós vamos adicionar um spam, tá? E esse meu primeiro spam vai receber a classe Glyphicon, Glyphicon, tracinho Chevron, left. E ele também vai receber um atributo que chama-se área, tracinho Widen, com o valor true, tá? Vocês vão ver daqui a pouco por que nós adicionamos esse atributo, tá? Vamos copiar esse spam e adicionar ele também ao lado direito. A única diferença é que, em vez de Chevron left, será Chevron right, ok? Essa é a única diferença dos dois, tá? Também vamos adicionar um spam com a classe SR tracinho only, tá? E, no caso do primeiro, ele vai receber o valor anterior, ok? E, no segundo, ele vai receber o valor próximo, tá? Se eu salvar aqui e atualizar, perceba que agora aparece aqui a minha setinha para a esquerda e a minha setinha para a direita, né? E ela já está com função, né? Então, perceba que eu posso navegar tanto esquerda e direita, como aqui embaixo também. Agora, por que eu adicionei, então, esses valores aqui, área Widen, True, né? E uma classe SR only com o valor anterior e próximo, tá? Isso, gente, é a parte de acessibilidade do nosso carrossel de imagens, tá? Quando eu coloco o área Widen, True, né? Eu estou informando para os dispositivos que forem interpretar a minha página que esse spam, ele pode não ser visível para todas as pessoas que acessem o meu site, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela não vai conseguir enxergar aquela setinha, né? Então, para isso, a gente passa ali embaixo um novo spam para esses casos, né? No caso do leitor de tela, interpretar que é para ele ir para a página anterior ou que ele é para ir para a próxima página, né? Esse SR only, né? Essa classe vai fazer com que isso não seja visível, né? Visualmente, ali, falando na minha página, né? Mas que os leitores de tela vão conseguir interpretar isso bacana, ok? Então, gente, o que a gente tinha para passar para vocês em relação ao carrossel de imagens era isso, né? Não houve grandes mudanças dentro dele, mas algumas bem consideráveis E que ajudaram bastante aí na parte de acessibilidade dele também E da responsividade, perceba que quando eu reduzo o meu viewport E vou aumentando, alterando o tamanho do meu viewport aqui Ele vai acompanhando também, tá? Então, ele ficou de uma maneira bem bacana aí, ficou bem usável Eu creio que bastante projeto de vocês, vocês poderão usar o novo carrossel de imagens do Bootstrap 3, tá? Lembra, gente, se gostar do vídeo, de curtir, compartilhar com seus amigos Se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito E fica aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!